Bom, 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 bom dia Um prazer, um gosto Bom, 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 bom De setembro até agosto Melhor do que do mago Correr no seu estômago Eu sou Passa, passa, bom, bom Passa, passa, bom, bom Passa, passa, bom, bom Para ser porção Até desço sua atenção Contra diabetes tipo 2 Aí menina, eu sou campeão Passa, passa, bom